São quatro grandes, quatro grandes e três pequenas. Aqui eu faço vídeo, gente, é porque eu posto no YouTube. É um canal. Quatro grandes, dois pequenos e dois réis, três réis. Aqui é um canal, para eu postar no meu canal. A careca? Aí é que as negras que gostam de você, aí é que as negras vão gostar, vão mandar o like. Ah, deu isso, né? É, que ele está dizendo que ele está mostrando a careca. Não, é o Wilson. É o Wilson. É o Wilson que diz que não quer que a morte seja careca dele. Você está meio sujo na fazenda? Bota eu aí de frente aí, que era para ela ver que eu estou no meio. Aí, ó, dona Cissa ali, ó. Pegando minhas cabrinhas aqui, mais meu filho aqui, mais meu neto. Beleza. Tá vendo como aqui é? Aqui é assim, gente. Aqui é nóis. Aqui é nóis. Aqui no chiqueiro de doca, mas de dodora. É maravilhoso. Obrigada, dona Cissa. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe você também e seu esposo. Que Deus dê muito ganho de vida a você e ao Wilson, que é um mundo que a gente já conhece dentro dos tempos velhos. Amém, amém. Tchau, tchau.